Rapaziada, ó a pescaria do seu Kleber aqui, ó, de engaiatuba aqui, ó. Eita maravilha, salgou o frito, seu Kleber. Eita, rapaziada, ó, patinho engaiado do homem aí, patinho engaiado, tilapada. E foi pro óleo, hein, seu Kleber. Saiu no que, seu Kleber, aqui pro senhor? Saiu no que? Na massinha. Na massinha, rapaziada, as patinhas tão batendo na massinha, hein. E a esposa dele aqui do lado também, ela... Salvou o frito aqui, não salvou, não? Ah, é, hoje a senhora pescou, hein. Licença aí, vai, dá uma olhadinha aqui, vou dar uma olhadinha aqui. Olha aí, samburada, a moeda tá cheia, rapaziada. Ó, tilápia, patinga, bagre, ó. Ih, moeu hoje, hein. Corre pra cá, rapaziada, pesqueiro Recanto Favo 2, na cidade de Elias Falsa, ó. Bastante vago poder pescar. Ih, tá saindo peixe, rapaziada, corre pra cá.